A Câmara dos Deputados realizou sessão solene em homenagem ao dia do professor, comemorado em 15 de outubro. A deputada Bia Kicis, do PL do Distrito Federal, falou que a Câmara está aberta à luta dos professores e elogiou a capacidade de superação dos profissionais da educação. Professores, continuem a dar o melhor de si. Aqui, nós precisamos que vocês sigam nos orientando na responsabilidade e verdade. Esta será a real mudança no mundo. Jamais se esqueçam de ver com um olhar extraordinário a ordinariedade do dia a dia nas salas de aula. Professores transformem em poesia heróica a prosa de cada dia de sala de aula. Lenise Garcia, professora da Universidade de Brasília, lembrou que a desigualdade no acesso às novas tecnologias tem impacto também na formação dos professores. Quanto mais a tecnologia entra na educação, mais possibilidades nós temos e, ao mesmo tempo, maior vai ficando a distância entre aquele que tem o acesso e aquele que não tem esse acesso. Então, é fundamental que nós possamos trabalhar para que toda a população brasileira tenha, de fato, um acesso a uma educação de qualidade. E isso, sem dúvida alguma, passa também pela boa formação do professor. A deputada professora Goretti, do PDT do Amapá, chamou a atenção para a crescente perda de prestígio da profissão de educador. Infelizmente, ano após ano, percebemos que os profissionais da educação, especialmente professores, vêm perdendo prestígio e valorização. Nossas crianças não estão sonhando mais em ser professores e isso é muito preocupante. A última oradora, a estudante Letícia Machado Costa, fez um apelo pela valorização do papel dos professores. Todos aqui falam, provavelmente já falaram, que a profissão mais importante no mundo é ser um bombeiro, um policial ou um médico. Mas esquece por quem ele passou. Para você ser um médico, um professor, qualquer profissão, antes você tem que passar por um professor. E se sou professor, este mundo pro aluno eu revelo, ele vai brilhar. Acredito no ser que vai buscar da sua vitória, ele vai brilhar.